Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe aqui nos estúdios o presidente do MDB em Minas, deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que agora também integra o time de transição de governos na área do desenvolvimento regional e vai atuar na criação de um diálogo entre o governo Zema e o governo Lula. Um bom desafio. Bom dia, deputado, bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia pra você, Rodrigo, bom dia pra você, Thalita. Bom dia. Bom dia aos caros ouvintes da Rádio Super, todo o povo da nossa região metropolitana, especialmente o nosso povo de contagem. Ô, deputado, me fala mais sobre esse desafio. Primeiro de ampliar ou criar um diálogo, uma interlocução entre o governo Zema e o governo Lula. O senhor tá integrando agora o time de transição do governo federal, mas o senhor foi apoiador da reeleição do governo Zema aqui em Minas Gerais. Por onde vai passar isso? O senhor acha que vamos ter dificuldade num diálogo entre dois polos, digamos assim, que disputaram essa eleição? É justamente a primeira preocupação que surgiu eh quando aconteceu a vitória do governador Romeu Zema e na sequência no segundo turno a vitória do presidente Lula. O que não pode acontecer em Minas Gerais é o estado ficar pra trás em investimentos públicos, em prioridades da distribuição dos recursos do orçamento federal. E a minha visão ao aceitar integrar o governo de transição é justamente fazer esta ponte eh evitar que haja qualquer tipo de prejuízo pra nosso estado. Já houve algum tipo de conversa, deputado? Essa essa tentativa de fazer essa relação ser boa para Minas Gerais, ela já começou? O senhor já conversou com o governador Romeu Zema, com a equipe dele? Como que tá? Sim, uma das coisas que eu fiz antes mesmo de aceitar esta compor esta esta equipe de transição foi conversar com o governador e dizer a ele que eh não estou lá atrás de qualquer vantagem eh política pessoal, mas sim o objetivo de representar o estado de Minas Gerais. Então foi um alinhamento já com o governador, já com a equipe dele, antes que eu pudesse aceitar a posição. Agora, deputado, eh embora haja esse esse trabalho do senhor e essa intenção do senhor, recentemente o governador nos deu uma entrevista, coisa de dez, onze dias pra trás e o discurso dele em relação ao PT eh ainda foi um discurso bastante duro. Eh como é que o senhor vai trabalhar pra poder vencer, digamos assim, até essa questão retórica que envolve? O governador foi incisivo no segundo turno de uma forma que talvez a gente nunca tenha visto, né? Favoravelmente ao agora ainda presidente Jair Bolsonaro. Eh e a retórica do governador ainda nos parece um tanto quanto endurecida contra o PT. Como é que o senhor pretende talvez amenizar isso pra não não criar um mal-estar lá em Brasília? É importante que eh nós possamos levar pro governador uma posição de que o governo federal é maior do que qualquer discussão ideológica. O governo federal é de fato o caminho hoje ainda necessário para o crescimento do nosso estado, para o desenvolvimento do estado, pra solução de problemas como o grande endividamento de Minas Gerais e a obtenção de recursos para obras públicas. Então não é através de discurso ideológico ou muitas vezes de posições antagônicas de política, de período de campanha, de eleição que nós vamos conseguir amenizar isso. Então é justamente o contrário. É entender que se cada um faz a sua parte e faz bem feito e os governos são bem desempenhados, o resultado pode aparecer pro estado. Então é trazer essa imagem do governo federal para Minas e a imagem positiva de Minas para o governo federal de que o governador não está aqui eh pra continuar nessa peleja. Deputado, há uma expectativa sobre os nomes possíveis de Minas Gerais, os mineiros que podem assumir alguma pasta, além dos que já fazem parte aí que foram convidados pra fazer parte da equipe de transição do governo Lula. O senhor poderia adiantar pra gente algo que está nos bastidores, alguma coisa que a gente pode esperar desta composição para Minas principalmente? Talita, se eu tivesse essa informação certamente eu traria pra vocês, mas ainda não, ainda estamos numa fase de elaboração de de relatórios, só pra ressaltar também pra quem tá acompanhando, a função que eu estou desempenhando na no governo de transição não é remunerada, não tenho qualquer salário, qualquer benefício de parte dos cargos até lá, inclusive do governo de transição, são 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 voluntários, né? Exatamente, pra deixar bem claro isso e a minha participação especificamente na área de desenvolvimento regional, lembrando que essa área ela envolve o antigo, as funções do antigo Ministério das Cidades e do antigo Ministério da Integração Regional. Então, dentro desse escopo de de atuação, vem a parte de habitação, vem a parte de recursos pra obras eh no âmbito da Codevasf ou no âmbito da região da Sudene, que Minas Gerais tem grande e amplo espaço ocupado por ela, vem a questão da defesa civil, inclusive foi objeto de duas reuniões que fizemos já na semana passada, uma com a participação do governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, e outra com o chefe, atual chefe da defesa civil nacional, que é o mineiro, o coronel Alexandre Lucas. Temas muito preocupantes por falta de orçamento nesse setor. Pois é, o deputado, e pra Minas Gerais, o que que o senhor vê como uma obra que ou obras ou intervenções que sejam absolutamente necessárias nessa área do desenvolvimento regional? Olha, o principal tópico que nós temos que falar sobre Minas Gerais hoje é certamente a duplicação da três oito um. Esse é um trecho que vai daqui pra Vitória, daqui pra governador Valadares, e e se compõe um trecho da BR dois meia dois e cuja licitação já eh adiou demais, já sofreu diversas mudanças no projeto e agora partindo pra uma concessão que eu entendo que vai atrasar muito a conclusão dessa obra. Já tem mais de vinte anos e estamos falando em mais de vinte pra concluí-la. Não é possível que uma obra de pouco mais de trezentos cinquenta, quatrocentos quilômetros possa demorar quarenta anos pra ser concluída no no Brasil e Minas Gerais ficar vendo isso passar em branco. Nós precisamos garantir obras eh para abastecimento de água nas regiões eh dos vales como o vale do Mucuri, vale do Jequitinhonha, norte de Minas especialmente, essas regiões estão ainda carentes de obras como a barragem do rio Jequitai que tem também um projeto de concessão por parte da Codevasf, eu particularmente não tive acesso a esses números, mas não vejo como viável por por histórico no Brasil que uma barragem pública possa ser concedida a iniciativa privada com objetivo de viabilizar receita apenas com irrigação de água e essa é a ideia que se está se está construindo para a barragem do rio Jequitai. Portanto, não parece ser uma boa saída para aumentar a oferta de água para cidades como Montes Claros ou outras regiões do norte de Minas onde a carência de água eh causa necessidade de operações como o carro pipa do da do da da defesa do exército e portanto já vimos esse filme o quanto ele é prejudicial a nossa população. Então, nesse âmbito, nós precisamos também aumentar as obras de prevenção no estado, no que tange a defesa civil, pra que não hajam eh inundações, pra que não hajam eh deslizamentos como vem ocorrendo nos últimos anos e que infelizmente causam tragédias e sofrimentos a muitas famílias mineiras. O que falta, deputado, pra que a gente possa evitar situações como essa, por exemplo, né? Tivemos o desastre de Mariana, eh anos depois nós tivemos a situação em Brumadinho e a população, as populações de várias cidades mineiras vivem sob o risco e sob o medo, né? Tivemos um temporal neste fim de semana, certamente eh nós estamos falando aqui de locais que trazem além do medo, trazem a questão estrutural mesmo, que já são comprovadas ali por trincas em barragens e diversas outras situações atestadas e aprovadas e comprovadas. O que que falta então? Por que que Minas peca tanto em relação a fiscalizar barragens? E a gente sabe, gente, a mineração é um ponto importante no estado pra economia, mas por que que Minas Gerais peca tanto e o que que falta pra que a gente tenha de fato garantia de uma economia que vai girar através desse serviço, empregos que estão sendo criados e que continuam sendo criados, mas por um outro lado a falta de segurança pras milhares de famílias. Ótima pergunta, Talita, mas são pontos bastante distintos. Ah, os efeitos das chuvas e que causam deslizamentos, inundações, etc, especialmente nas regiões metropolitanas, geralmente não estão vinculados à mineração e isso pra corrigir só tem uma solução, é dinheiro no orçamento público na área de defesa civil, nas ações de prevenção, algo que não vem acontecendo e não se trata apenas de Minas Gerais, é uma questão nacional que nós precisamos corrigir. No âmbito da mineração, é de fato a necessidade de maior fiscalização e essa fiscalização não está no âmbito da defesa civil, está no âmbito da dos órgãos ligados como a Agência Nacional de Mineração, como o próprio Ministério de Minas e Energia, que deve juntamente com o governo do Estado promover um processo mais rigoroso de controle. Lembrando que o minério sem dúvida é necessário, nós não tributamos o minério na exportação dele e isso traz um prejuízo pro Estado, não estou aqui promovendo tributá-lo, mas nós deveríamos ter, por parte das minerações, uma compensação ambiental, uma compensação socioeconômica muito maior do que acontece hoje. De fato, ao ver a dificuldade que o governo de Minas está tendo com a negociação com a Vale, com Samarco e as minerações ligadas, eu vejo o desprezo dessas multinacionais com o nosso Estado, com o nosso país, ao não aceitar uma compensação mais do que necessária, pra evitar que aconteçam tragédias semelhantes, em qualquer época, mais uma vez, nesse nosso Estado. Então, só pra garantir a distinção aqui, defesa civil, o orçamento vai pra ações preventivas e falta esse orçamento e no âmbito da mineração é essa ação que nós precisamos ser mais, cada vez mais contundentes. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora do MDB e da presença do MDB no governo de transição, eu me lembro que da última vez que o senhor teve com a gente aqui, salvo engano, foi junho ou julho, o senhor bateu um papo com a gente aqui no ar e depois a gente conversou ali em off mais um pouquinho, o senhor falava assim, e guardei isso, guardem o nome de Simone Tebet, porque vocês vão ver o quanto ela pode ser uma candidata competitiva. A história mostrou que a Simone Tebet, ela saiu da eleição maior do que entrou, embora numericamente não tenha tido uma super votação, porque tínhamos uma eleição muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. Ok, ela hoje representa e desempenha um papel importante na transição. Ela teve um papel considerado fundamental no segundo turno pra eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e Simone Tebet é considerada já um nome muito competitivo pras eleições de dois mil e vinte e seis. Da mesma forma, a gente já ouviu algumas análises de que se ela permanecer no MDB, dificilmente ela vai conseguir ser uma candidata competitiva em função dessa diversidade que tem o MDB pra dizer o mínimo. Como é que vocês vão trabalhar isso, deputado, tendo um nome que aparenta ser competitivo, o presidente Lula já disse que pretende ser presidente de um mandato só, até em função da idade mais avançada, e como é que vocês vão trabalhar isso diante do do nome Simone Tebet que foi se formando ao longo dessa eleição? Rodrigo, uma ótima pergunta. Tá meio longe falar de vinte e seis. É, mas a gente gosta de especular, né? Convenhamos. Mas. Político e jornalista gostam disso, né deputado? Pois é, mas vamos pra falar do futuro, vamos falar do passado recente pra justificar o nosso pensamento. A Simone foi responsável por um por um fato muito importante dentro do MDB, depois de muitas desavenças, depois de uma divisão natural que acontece dentro de grandes siglas e MDB é um dos maiores do Brasil, que foi a unidade do partido. A Simone conseguiu promover a nossa união nesse processo eleitoral. Claro, nós tivemos eh divergências em algumas regiões, alguns estados onde haviam acordos locais, acordos eh pontuais. O senhor fala questão de apoios, né? Questão de apoio. A gente entenda. Justamente. A questão de apoio a apoiar eh Lula ou apoiar Bolsonaro, governadores, né? De cada estado, é isso? Justamente, muito bem colocado, Thales, vou deixar bem claro. A Simone, ela conseguiu unir nacionalmente o MDB, apesar de alguns estados, alguns presidentes locais de partido terem apoiado outros candidatos. Mesmo assim, ela conseguiu ter uma uma votação que foi importante, ela ela conseguiu ter um desempenho eleitoral que mostrou que fora da polarização ela era a opção que a população brasileira procurava e talvez ainda procure e nós eh precisamos enxergar pensar que agora o Brasil vai viver um processo de transição, um processo de transição de menos radicalismo, na minha opinião, e mais eh pensamento moderado, porque é no meio do caminho, é no no bom consenso que nós conseguimos obter as maiores soluções para os problemas nacionais e a Simone tem esse papel fundamental. Ela tem esse papel fundamental e o senhor a ver como candidato à presidência em dois mil e vinte e seis? Olha, certamente vejo como uma opção prioritária do MDB e vejo que o MDB hoje é de fato a casa dela pra isso. A tradição do trabalho dela, a origem política dela e principalmente o desejo interno do nosso partido de ter uma candidatura própria. Nós falamos isso a a várias vezes, eu repeti exaustivamente isso e apostei eh firme na na disputa dela no primeiro turno. Pra conseguir construir a chamada terceira via que tanta gente pede, né? Deputado, talvez o nome de Simone Tebet, inclusive nós já falamos isso aqui na Rádio Super, talvez o MDB tenha perdido o time, ela poderia ter sido esse nome de terceira via, né? Tendo em vista aí o desempenho que ela teve no primeiro turno e o papel importante que ela trouxe aí no segundo turno. É hora de começar a falar sobre isso? É hora de começar a pensar de fato? Talita, ainda está muito cedo porque nós precisamos passar pelo tempo das eleições municipais. Em dois mil e vinte e quatro serão eleições muito importantes nesse aspecto porque várias capitais eh estão já no final do segundo mandato de alguns prefeitos, cidades maiores no estado e no Brasil também vão passar por mudanças nas suas administrações e é esse cenário eh do final das eleições de dois mil e vinte e quatro que estão bem mais próximos eh eh está bem mais próximo pra nós esse cenário esse que vai ditar qual será o timing do MDB para apresentar o nome nacional. A gente tá conversando com Newton Cardoso Júnior, presidente do MDB de Minas Gerais, deputado federal e agora integrante do governo de transição. No café com política, no café com política, hora do bate pronto. Pra começar aqui o nosso bate pronto, o espécie de pingue-pongue, o senhor já conhece o quadro, deputado, o MDB em Minas. Um partido que continua crescendo firme no propósito de governar o estado. O papel de Geraldo Alckmin na transição de governos e também nas negociações e diálogo com o governo de Minas. Construidor de pontes. O maior desafio da área de desenvolvimento regional. Orçamento. O diálogo entre os governos Lula e Zema. Precisa acontecer e precisa se aproximar. Artulira. Artulira tá bem consolidado hoje para a sua reeleição. O silêncio do presidente Bolsonaro desde a derrota. Eu entendo que não é algo típico do cargo que ele ocupa. Newton Cardoso Júnior, presidente do MDB de Minas Gerais, deputado federal, agora integrante do time de transição dos governos, cuidando da área de desenvolvimento regional e responsável também por ampliar o diálogo entre o futuro governo e o governo Zema. Deputado, obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo. Rodrigo, Thalita, muito obrigado a vocês, permitam-me aqui apenas deixar um agradecimento à população mineira, especialmente a população da região metropolitana, que me confiou mais um mandato como deputado federal e agradecer aqui a votação que recebi em diversas cidades da nossa região metropolitana, especialmente na minha terra, na minha cidade de contagem e por isso estou sempre à disposição de vocês naquilo que foi importante pro nosso estado, pra nossa cidade continuar em pleno desenvolvimento e pela prosperidade do nosso povo. Muito obrigado.